Olá amigos do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI. Na aula de hoje vou mostrar para vocês como corrigir o erro de renderização do Sony Vegas. Muita gente já passou por esse problema de renderizar os vídeos, eles travam e você acaba perdendo o seu trabalho. Ou o mais certo é você salvar o seu trabalho antes de renderizar, mas às vezes mesmo assim ele não renderiza. Então vou mostrar para vocês aí como resolver esse problema. Vamos lá então pessoal, lembrando aí que é bom você abrir o seu Sony Vegas sem iniciar arquivo nenhum, projeto nenhum no caso. Você vai vir aqui em Opition, Preferences, Vídeo. Aqui em Dynamic RAM, no seu caso vai estar com 200, você vai alterar para 0, vai aplicar, dar um OK e fechar seu Sony Vegas. Aí você vai abri-lo novamente, abrir um projeto seu aí ou começar um projeto novo e com isso já resolveu aí o problema de renderização. Lembrando que sempre antes de você mandar renderizar algum arquivo aí é bom você salvar o seu projeto, né? Salva o projeto e depois manda renderizar. Então faça o teste aí vocês vão ver que realmente funciona e é bem simples. Qualquer questão aí é só deixar aí um comentário aí embaixo. Se você gostou curte aí a nossa videoaula e se puder aí se inscreve no nosso canal. Beleza pessoal? É isso aí, valeu! E aí